Fica comigo, meu mel Tira Deus das mãos Não entrego a solidão, meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Nossos sonhos, enfim De fazer de tantas coisas sem ter você um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Fica comigo, meu mel Eu enlouqueço de ver Não me entrego a solidão Meu mel, você É um pedaço bom de mim E não me entrego a solidão Meu mel, você É um pedaço bom de mim Valeu! E não me entrego a solidão